Eu tenho a impressão de que sempre que eu começo o vídeo no carro, o vlog no carro, eu tava lá, o Fluminense ganha. Não sei, tô com essa impressão aqui agora, não vou conferir não. Fluminense Boa Vista, mas não se esquece do like aqui embaixo, de se inscrever aqui no canal e vambora. Torço para que eu volte feliz, porque voltar triste no brasileiro, beleza, tô um pouco acostumado já. Agora, voltar triste contra o Boa Vista, sendo que 90% dos jogadores deles são jogadores que saíram do Fluminense, a maioria da base do Fluminense, pra mim não dá não. De qualquer forma, vambora. Fica a dica aí, hein. Podcast da Trivela, pra ir pro estádio, a melhor coisa que tem é você ir pro estádio ouvindo sobre futebol, podcast da Trivela, vale a pena você ouvir, beleza? Fica a dica aí no vlog. Gastei 40 segundos pra comprar o ingresso, 20 segundos pra entrar, nenhum segundo de bilheteria. Seja sócio. Eu estou posicionado pro jogo. O público, pelo que eu olhei lá fora e pelo que eu vi, são o que agora? São 6h45, eu entrei, era 10h para as 6h. Ela é bem vazia, acredito que hoje não vai passar de 10 mil, não. Então, mano, o Fluminense já está classificado, terça-feira tem Sul-Americana, quarta-feira tem Fla-Flu, então a preferência da galera foi pro outro jogo. Pra adicionar uma aberturinha aqui dando o meu placar, pra este jogo eu apostaria em 4x0 o Fluminense. Vou ser ousado nessa partida. Eu fui no Fla-Flu também, foi ousado, botei 4x1, vamos a 0. Então, eu já acabei fazendo a abertura aqui, e eu coloco o meu placar, e estou colocando de uma pessoa específica no meu blog também. Então qual é o seu palpite de placar aí pro... 3x0, Fluminense. Ah, exato, é, eu botei 4x0, mas enfim, fala o seu nome aí também. Leonardo. Leonardo. Palpite de Leonardo, eu acho que ele vai acertar, mas enfim, né. Fla-Flu, Fla-Flu, Fla-Flu. O Gilberto, o Tartar não, hein. Eita! O Tartar dá uma caneta em Gilberto, a galera ainda tem coragem de chamar Matheus Alessandro do Tartar. Nunca será. Mas não, não foi nada, foi nada, tá com o braço pra trás. Pelo amor de Deus, acho que o Matheus Ferraz vai fazer um pênalti desse. Acho que ele é infantil desse jeito. Meu amigo, mas tão insistindo nessas bolinhas recuadas com o Muriel desde o Flapu, hein. Que historinha é essa, hein. É a segunda vez, já quase deu problema cedo aqui agora. Olha, vai. Eita! Que boa! Vai, Diego! Pelo menos uma olhada, não tem camada, por sinal. Boa areia ali. Ah, achei que ele tinha dado falta. Ei, cacete! Sozinho. Vai pra cima sozinho. Ô merda, que gol tá doido? De calma. Chega o quê? Eita! Muriel, boa. Mas não pode ficar um buraco entre essas duas linhas assim não, hein. Vai dar mesmo. Ah, bateu direto! Ah, dá mais um golinho pro Maracanã contra o Fluminense e ganhou a carreira. Toma aqui, Miguel, mas não sabe dominar! Miguel dá um passe de costas e Carlos não sabe dominar. Gostou tudo no domínio. Gostou tudo no domínio. Pelo amor, meu irmão. Fui joguinho, mequetrefe nesse primeiro tempo. Final do primeiro tempo. Era zero. Deu um sono. E vamos no segundo tempo. Mas o intervalo foi mais animado que o primeiro tempo, hein. Vamos ver o segundo tempo agora. Gilberto. Jogando bola. Thiago. Miguel. Cruzou! Ai, Gilberto. Eita! Escolhou jogar na maluca aí, mas deu certo. Corta. Corta. Ai! Ai, Zorinho! Ah! Tá impedido, tá impedido. Não adianta. Oh, mas é verdade. Ai! Está batendo o segundo pau aqui para a Gilberto. A Gilberto está me reclamando ali. Estou entendendo direito. Levantou. Bando de trás! Caraca! Vamos embora, Thiago Chão. Cacete! 1x0 de bobeira. Erro de jogada de... De Miguel. Erro de jogada de... Michel Araújo. Em campo. Vamos ver se ele resolve. Descanteio, Boviste. Ai! Caraca! Tira! Salvou. O Gilberto salvou? Não foi. Vamos! Felipe Cardoso saiu. Não tem jeito não. 5 jogos para dar chance para ele. Que bola! Bola, Miguel! Vai, Michel! Cortou e bateu. Bate! Colou, Thiago! Ai, aaa! Gol! Ah! Vai! Vai! Vai, Belê! Ah, Belê! Belê! Michel Hudson! Eita! Caraca! Cruzamento passou. Chega, Gilberto. Meu amigo! Meu amigo! Nenê! Entendeu, Miguel? Valeu o Iago também. Nenê! Bateu! Ai! Caraca! Bora! Vai! Bateu! Fechado! Tio Beto! Ai, Gilberto! Tio Beto! Gilberto! Tio Beto! Cavando, volta, Michel! Contra-ataque! É pra cima de Ourinho. Mole. Fim de papo. 1x0, mano. Torcida vai hoje, achei de necessário, mas que partidinha meia que é treva.